Bom, vamos lá, tô cansadão, mas o show deve continuar. Então aqui eu vou falar sobre quando, como e porquê eu me tornei marxista. Vou tentar ser curto, mas talvez eu não vou conseguir, enfim, pelo menos uma horinha aí, talvez um pouco mais, um pouco menos, eu vou explanar sobre isso. A primeira coisa que eu queria tirar da frente, não é nem tirar, é só, enfim, é dizer que, porra, podem me zoar à vontade, né? Eu lembro que esses tempos atrás teve uma moda de, como é que é, epicurismo? Não, estoicismo, né? E aí a galera que não conhecia o movimento estoico, tal, os filósofos estoicos e bababá, foi apresentada, assim, pela introdução ali, né? Quem eram esses caras, os estoicos, como eles pensavam, né? E saiu o artigo no LinkedIn, a galera abraçou a ideia, tal, e porra, nada contra, né? Tipo, modinha sempre vai ter, e aí se quiserem dizer que eu entrei na modinha do marxismo, podem dizer, podem me zoar à vontade, tá? Mas, enfim, tanto faz, tá? Mas, provavelmente, vai dizer, porra, o Rafa virou marxista por causa dessa galera do YouTube, do Jones Manuel, do Ian Neves e tal, Então, podem me zoar, se quiserem me colocar nesse mesmo balaio aí dos neomarxistas de YouTube, podem me colocar, fiquem à vontade, vai ser uma honra estar ao lado desses gigantes, né? Mas, até eu lembrei aqui agora que tem pouco tempo que eu descobri quem era Ian Neves, né? Quem é Ian Neves? Eu mandei num grupo que eu tô... Aqui, ó, isso foi no dia 8 de setembro de 2023, ou seja, cerca de um ano atrás, né? Hoje a gente tá em 15 de julho, e foi em 8 de setembro do ano passado, eu mandei num grupo lá que eu tô, quem é Ian Neves? Do tipo, porque eu tava vendo um monte de gente comentando, acho que o Tiago Santinelli tava falando dele, e eu também não lembro como eu conheci o Tiago Santinelli, mas, enfim, isso não importa. Mas eu não tava ligado nessa onda de youtubers comunistas, e quando eu descobri isso, a análise que faziam é que já tava decrescendo, então, assim, eu perdi total esse bonde, e não sou marxista exatamente por isso, mas depois vim a conhecer a Soberana, o Ian Neves, mas eu já tava, digamos, dentro de um processo, já fazia mais tempo, tá? E aí o que acontece, né? Dentro da minha casa, enfim, acho que isso foi senso comum ali, anos 80, 90, né? Todo mundo era anticomunista, todo mundo era antissocialista, e tinha medo de Cuba e tal. Eu tô dizendo assim, pelo menos é o que eu me lembro, tá? Talvez por ainda ter nascido durante a Guerra Fria, e a então União Soviética colapsando, né? Então, por exemplo, eu lembro de 89, então, assim, e tem outro ponto também, a minha avó, ela é bielorrussa, era, né? Ela morreu, e, pelo que a família conta, ela chegou no Brasil nos anos, começo dos anos 30 ou final dos anos 30, acho que é 38, e aí diziam que ela fugiu da Bielorrússia por conta do socialismo, né? Enfim, da União Soviética, mas eu nunca fui atrás disso, é claro que hoje pensando, ou eles eram, sei lá, trotskistas, ou alguma vertente ali não-stalinista pra serem, pra sofrerem alguma ameaça lá, pra querer sair de lá, né? Ou, às vezes, eles tinham posse, eram burgueses que não queriam compartilhar ali as suas posses, e, pelo que eu já li, foi dada a oportunidade aos burgueses que não quisessem socializar ali as suas posses, né? Enfim, dentro daquele processo ali tocado por Stalin, de eles irem embora, e talvez tenha sido isso, não me... Se eu fui me interessar nisso, mais recentemente, a minha avó já tinha morrido. Mas mesmo aqui no Brasil, eles faziam parte da comunidade russa, conta a minha mãe que alguns tios, porque o que aconteceu? A minha avó no Brasil, enfim, ela casou com um italiano, meu avô, mas outros russos, quando sabiam que ela era russa e tudo mais, se aproximavam. Então, por exemplo, a minha tia casou com um russo, o meu tio Anatoli, que ainda está vivo, 93 anos, se eu não me engano, dirigindo entre cidades, né? E aí a minha mãe conta que alguns conhecidos russos dela eram do Partido Comunista e se reuniam secretamente em alguns lugares, lá de Londrina, para, enfim, em prol do comunismo e tal, mas eu não sei se isso é lenda ou se isso é uma impressão que ela teve, mas eu vou até depois perguntar lá para ela. Inclusive, por conta disso, a minha mãe aprendeu russo com esses meus tios e ela se correspondia em russo com os outros parentes desses meus tios lá, desse meu tio que acabou casando com a minha tia, né? E eu tenho até hoje uma coleção de selos que era da minha mãe, que eu herdei, de selos russos. Um dia eu mostro aqui para vocês, mas está guardado. São selos dos anos 60, dos anos 70, selos, enfim, de propaganda soviética, né? Porque cruzavam ali os continentes. Então, são selos lindíssimos, belíssimos, né? Mas, bom, dando esse contexto aí, eu cresci num ambiente totalmente anticomunista, antissocialista. eu lembro, então, eu estava falando de 89, eu lembro quando no segundo turno entre o Collor e o Lula, a minha mãe e meu pai nunca foram politizados, assim, acho que, não dá para dizer que eles foram politizados, talvez mais recentemente, como todo o Brasil, eles o sejam, né? mas ele, eu lembro que, por exemplo, nessa situação em 89, ambos voltaram do segundo turno para votar, né? Era o Collor contra o Lula, o Lula contra o Collor. E a minha mãe... E isso tudo eu assistindo, vendo eles na minha frente, falando sobre isso, é algo que eu me lembro, entendeu? Isso é 89. Então, eu tinha nove anos. Nove anos? Oito anos. Oito anos. É, enfim. Isso, eu tinha sete anos. Sete anos. E aí, meu pai perguntou em quem minha mãe votou, ela falou que tinha anulado, e aí meu pai perguntou para ele quem ele tinha votado, estou falando que isso é curioso, porque eles nem tinham conversado entre eles antes, entre quem eles iam votar, tipo, foi só um lance do tipo, ali do momento, aparentemente. E... E meu pai falou, votei no Lula. E aí minha mãe deu uma bronca nele, porque o Lula era a favor dos paredões, onde o Fidel matava a galera, e eu me lembro dela descrevendo isso, e eu perguntando, mas o que são esses paredões e tal? E ela contando, então sempre tem essa cena, que fica na nossa memória, dos comunistas, dos socialistas, como pessoas terríveis. E aí passam-se muito tempo, então eu comentei em um vídeo anterior, que eu sempre gostei de história, e... Então eu fui, ia bem nas matérias que falavam ali das questões da Guerra Fria, do comunismo e tal, aquele senso comum, tipo, e porra... E em 89 caiu o muro de Berlim, então também já era considerado ali, tipo, não, porra, não deu certo, esquece isso. Mas assim, anos 90 para mim, em relação à politização, eu lembro de muita coisa, em relação à política dos anos 90, muita, muita coisa, mas a politização não envolvia perspectivas de esquerda mais radical, assim, era o PT, o medo do MST, o FHC, esses... Os anos 90 ali, normal, lembro do Enéas e tal, figuraça, pá, eu era criança, enfim, é o que é cômico, e porra, morando no interior do Paraná, política nos anos 80 e 90 era aquelas... propaganda de vereador, assim, que, porra, meu, tinha que resgatar isso daí, isso daí no YouTube ia virar... ia virar relíquia, a galera ia ter milhões de views, assim, do mundo inteiro querendo ver propaganda política de vereador do interior do Paraná nos anos 80 e 90, isso eu tenho certeza, e acredito que de qualquer lugar do Brasil, porque é muito peculiar e é de uma bizarrice extrema, né? Por exemplo, lá no Paraná tinha o Edice Liprande, que defendia a criação do Estado do Iguaçu, que ia separar o Paraná e pegar uma parte de Santa Catarina, então eu cresci nessa doideira que era os anos 80 e 90, sem internet, principalmente, né? Na época que as pessoas viviam de verdade. E aí, eu falei, eu passei na... 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 na Fefe Leste, fui fazer faculdade de História lá, e para quem não conhece lá, lá é o antro da esquerda, marxista, comunista, e eu não ligava muito para isso, nem sabia o que isso podia significar naquela época e tal, e fui para lá porque eu sempre gostei de história, enfim. E... para minha surpresa, na verdade, tinha aquela presença estereotipada que a gente conhece da esquerda, tipo o flautista da USP, essa galera dos hermanos, enfim, essa galera de esquerda, assim, que está de boa, tipo, essa galera dentro desse estereótipo que todo mundo conhece e que eu não tenho nada contra, enfim, mas é o estereótipo que se conhece de estudante de História, de chinelo, vestido de hippie e tal, fumando maconha. Então, tinha essa galera, mas a maioria não era essa galera, né? E... para minha surpresa, a grande maioria dos professores, tá? E eu vou dizer assim, de cada dez, pelo menos oito se manifestavam nesses termos, tá? Que eu vou dizer que era a que considerava o marxismo algo datado. Isso é, cara, muito recorrente se não dizer que é uma questão datada, né? Uma perspectiva datada, um modelo datado, enfim. Isso eu ouvi, por exemplo, mais de uma vez em aulas de metodologia da história, por exemplo, mas outros professores que não tratavam, não afirmavam diretamente que o marxismo era algo datado, diziam coisas relacionadas a ser isso, algo datado, ultrapassado, algo que já foi desconsiderado, algo que, tipo, porra, esquece isso, já passamos dessa fase e bababá. E aí depois eu vinha a saber, quer dizer, lá dentro eu vinha a saber já da escola dos análises, mas assim, anos depois eu entendi o que isso implicava em relação à abordagem dentro da Fefeleste para a história, né? O que era isso? o que foi, o que era a escola dos análises eu sabia, porque isso é dito lá dentro, mas eu não tinha essa noção de qual era o impacto real nessa abordagem em relação à perspectiva histórica, enfim, eu posso estar, estou usando termos aqui, vulgares, tá, pessoal? Não quero ser academicista, porque não sou também acadêmico e estou falando, estou jogando conversa fora aqui para vocês, tá? Bom, mas é isso, tá? Essa ideia de que a faculdade de ciências humanas é um antro da esquerda que talvez exista uma tendência de centro-esquerda, pode ser, agora que todo mundo é marxista, isso é ridículo, né? Isso é ridículo. É só ir lá e fazer, enfim. Eu não sei se tem faculdade de história particular, mas se tiver, com certeza não é marxista. Agora, se você for fazer faculdade pública de história, você vai ver que não é marxista. Eu estou dizendo isso porque, assim, enfim, esse estereótipo, o estereótipo é legal, né? Mas ajuda a gente interagir com o desconhecido, mas, enfim, é isso. Então, eu já tinha para mim que isso era datado, entendeu? Eu não entrei ali numa crítica de análise e tal, e o que acontecia também, dentro do dia a dia das aulas, dos professores, do trabalho, tinha aquela galera que tentava puxar para questões de luta de... Por exemplo, o professor está falando de alguma coisa, né? E aí, alguém tentava falar sobre e incluir, por exemplo, o conceito de luta de classes em que estava colocado ali, né? e, enfim, às vezes havia um debate sobre isso, mas era sempre alguém tentando puxar o tema para dentro do marxismo, né? Mas, enfim, está tranquilo, tipo, porra, não é marxista, ponto, esquece isso. Então, eu já tinha para mim que, tipo, porra, fazendo o FFL, que já estava desconsiderado isso, era uma curiosidade, uma nota de rodapé ali. Eu, pelo menos, achava isso, nunca prestei muita atenção e fazia os meus trabalhos e lia os meus livros, né? Inclusive, lá na FFL tem muita historiografia cubana, que é excelente, né? A historiografia cubana, então, muito texto espanhol eu lia, historiografia, a produção de história cubana, livros cubanos de história, então, como o Brasil também teve muita questão de plantação de cana-de-açúcar, lá também, então, tinham muitas questões relacionadas ali em comum, a questão da economia e tal. Então, eu li bastante historiografia cubana, mas, assim, não sei dizer se a historiografia cubana é marxista. Talvez seja, e eu não percebia isso, porque eram livros excelentes e eu não tinha conhecimento para identificar esses conceitos, tá? Então, eu era um jovem em berbe que adorava história, mas não era politizado, tá? Então, tem esse ponto aí, né? E pra mim ficou isso, comunismo, tal, do passado, pá, então, né? Aí veio Lula, tal, alguns amigos que eu conheci ali a partir do ano 2002 e com quem eu tinha muita afinidade, me ajudaram a fundamentar alguma postura política ali, mais à esquerda, né? Sendo que na prática eu sempre fui alguém que me identifiquei como sendo de esquerda, mas nunca, no Brasil não existia isso antes de 2013, né? Vamos combinar que essa determinação existe, assim, da forma como hoje ela está cristalizada na mente da maior parte da população ou, enfim, dos últimos anos da galera que se engajou ali em eleições, esquerda e direita passou a ser mais claro. Por exemplo, em 2010 eu tenho muito parente bolsonarista que em 2010 votou na Marina Silva para tentar não eleger a Dilma, entendeu? Ou seja, uma mulher de esquerda, preta, enfim, tipo, ou seja, ela cumpre até alguns critérios para se encaixar até no que hoje a gente chama de identitarismo, talvez, mas é isso que eu estou dizendo, assim, 2010, gente que hoje é bolsonarista roxo que eu conheço votou na Marina, entendeu? Apoiava o Alckmin pra caralho, né? Enfim, isso se acentuou no Brasil nos últimos anos. Eu coloco, acho que dá para todo mundo concordar, a partir de 2013 começa a haver aí de forma direta ou indireta, esse posicionamento político das pessoas que seja de forma estereotipada ou não, encaixou quem é de esquerda e de direita, então, é isso, assim, tipo, na minha época você não gostava do PSDB porque PSDB era coisa de playboy, entendeu? Não era que eles eram de direita, enfim, coisa de playboy, você viu os caras do PSDB, você falou, esse é playboy. E, enfim, acho que esse, digamos, era o que me fazia ali dentro do espectro político escolher determinado posicionamento ou não. Bom, e fui viver minha vida, no sentido pá, tal, e aí é claro que, porra, foi impactante para todo mundo, em 2013 eu tinha 31 anos e vivi de perto aquilo e aí um dia se vocês quiserem manda um e-mail eu vou colocar aqui na fila, a gente pode fazer um episódio só sobre junho de 2013, eu tenho texto da época sobre isso que eu publiquei e tal, dentro da perspectiva liberal ao qual no fundo apesar de esquerda eu era de esquerda liberal, e tal, e a partir dali, claro, e aí com o impeachment da Dilma e tal, eu fui revendo ali posicionamentos e tal, então o que eu vejo é que dentro desse processo de 2013 para cá, os acontecimentos sem querer ou querendo, tanto faz, foram me empurrando cada vez mais para a esquerda e quando eu achei que eu já estava no limite da esquerda eu descobri vou até falar o que aconteceu mas eu descobri que não, tipo assim, então assim, eu vi muita gente com quem eu convivia familiares e tal irem para a extrema direita num piscar de olhos pessoas evangélicas que foram criadas comigo e que tinham pelo menos o conceito do amor cristão da empatia enfim, mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento, né? Mas eu fui vendo essa pessoa se radicalizar e aqui se irem para a extrema direita, para o bolsonarismo era difícil para mim aceitar que pessoas bem criadas que tinham estudo enfim clichêzão também, né? que eram crentes evangélicos e tal que que pegassem uma pessoa tosca e bruta e burra como o Bolsonaro se associavam a esse absurdo assim então isso me deixou assustado né? do tipo porra então é isso esse extremismo de direita foi me empurrando cada vez mais para a esquerda e aí tem um detalhe né? falei do Ciro também no último vídeo eu votei no Ciro em 2002 em 2018 em 2022 então eu já tinha digamos assim escolhido lá atrás mas principalmente a partir de 2013 o Ciro como digamos a referência de esquerda que me representava né? e aí junto desse desse bojo veio a ideia do que seria progressismo os progressistas e tudo mais então eu me associei a essa vertente e via no André Roncalha por exemplo uma luz assim no sentido de ter um norte teórico por trás dessa 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 vertente ao qual eu me identifiquei a partir de junho de 2013 e aí virei cirista tal enfim o que é uma desgraça né? é um fardo pesado pra se carregar em vários sentidos né? beleza vou lá ler o livro do Ciro ver palestra do Ciro o Ciro fala muito bem porra eu assim de 2014 quando o Ciro voltou né? até 2022 cara eu ouvi todas as palestras do Ciro todas as entrevistas do Ciro enfim era isso tá? era onde eu tava ali até 2022 só que daí tem o seguinte eu vou até procurar aqui desculpa eu não tá compartilhando com vocês mas enfim confio em mim eu tô fazendo buscas aqui pra trazer uma certa riqueza pra esse vídeo que é o vídeo a minha irmã compartilhou isso pra mim tá? a minha irmã compartilhou comigo quando ela compartilhou comigo ela não tinha nem visto ainda e ela deixa eu tirar o som aqui vamos ver será que vai sair o som tirei vamos ver será que vai sair e saiu tá? ela me mandou esse vídeo ela nem tinha assistido o vídeo ela falou porra tipo o YouTube me recomendou mas eu nem vi ainda não sei porque ela passou pra mim talvez vou perguntar mas é um vídeo de outubro de 2020 ou seja pandemia torando a gente grávido lá em casa minha filha minha filha ia nascer dois meses um mês depois exatamente um mês depois desse vídeo minha filha ia nascer e é um vídeo do canal orientação marxista do grande Gustavo Machado que era que era ele reagindo ao vídeo do Átila e a Marino do então do nerdologia eu nem sei quando é esse vídeo do Átila deixa eu ver aqui se tem é o vídeo do o vídeo do Átila é de outubro também então era a época que o Gustavo fazia coisas mais recentes porque enfim quem acompanha ele sabe o que eu tô falando então do dia 17 de outubro de 2020 passou e assim eu assim primeiro que eu concordo com o vídeo dele não é pelo fato do Gustavo ser marxista se eu tivesse feito se eu tivesse visto o vídeo do Átila antes eu já colocaria a abordagem dele pro que ele tá falando de uma forma no mínimo inocente no mínimo inocente é o que eu acho que não é o caso né tem algum interesse por trás disso se seja se o Átila percebeu ou não ó mas era um vídeo do 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 Átila sobre livre-mercado em que o Átila colocava como exemplo de livre-mercado um formigueiro e como as formigas se comportam e claro que isso é uma metáfora uma analogia uma metáfora enfim absurda em vários sentidos né tipo biologizante tipo então enfim mas ou seja se eu tivesse assistido o vídeo do Átila eu já não ia ter concordado com o vídeo do Gustavo Gustavo e o Gustavo fala muito de coisas que eu diria sobre o vídeo né se eu tivesse visto o vídeo do Átila só que claro e são coisas meio óbvias assim mas ele se coloca dentro de uma perspectiva marxista né ou questionando por ele ser marxista as coisas que o vídeo do Átila deixa muito levanta muito a bola pra quem não concorda com essas visões cortar e aí eu vi esse vídeo e falei porra que legal concordei com o cara tal tudo que ele fala faz sentido e falei e pensei comigo mas eu falei nossa eu nem sabia que ainda tinha gente que era comunista nesse sentido que não fosse estereotipado ou que fosse aquela galera do DCE ou aquele professor recluso que ficava não sei aonde fumando lá na Fefe Leste e aquele lá é marxista tal enfim eu 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 não sabia que existiam jovens de mais ou menos uns 30 anos que eram marxistas a sério comunistas mesmo tipo não tipo aí eu falei que loucura tipo eu não eu não sabia disso eu realmente era ignorante e aí colei no no canal do Gustavo e aí é comecei a ver os vídeos dele acompanhar ele e cara é um porra o Gustavo é um gênio é um maluco muito articulado e e e conhecedor profundo da teoria marxista e das obras de Marx eu 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 acho que eu diria que no Brasil hoje ele deve ser um top 5 estudiosos das obras de Marx né então eu tô falando assim não do marxismo talvez ele também seja mas não sei se você está nos top 5 mas assim o cara que ele deve estar com certeza entre os caras que mais conhecem os textos escritos as obras de Marx que o Marx escreveu né publicou em vida ou não até porque tem o lance da Mega tal que você descobre depois e eu falei caralho que loucura e aí claro ele tem curso fui vendo os cursos e e aí claro que esses cursos vão te dando vários insights vários estalos que você falava caralho porra nunca tinha imaginado e tal e tudo mais e aí também sempre com referência sempre com ou seja ele não é um como é que chamam aquele maluco lá o Zé Cruzadinha ele não é o Zé Cruzadinha entendeu ele é um maluco que manja pra caralho e que pra criticar alguém ele lê a obra do cara que ele está criticando inteira pra dizer isso é uma merda entendeu vai atrás ler os livros de toda aquela galera lá da escola austríaca pra mostrar que que não faz sentido e tal então ele não é um cara qualquer então claro que pra mim que estava chegando agora no rolê e estava vendo uns vídeos interessantes comecei a ver porra e aí nessa né é comprei o Manifesto Comunista é comprei o primeiro livro do Capital né esse daqui mesmo ainda nem comprei os dois porque eu estou nesse daqui até hoje eu preciso eu sou meio perfeccionista então é até por isso que eu digo que eu sou marxista né porque eu não li tudo de Marx só ou tudo que eu li até hoje é Marx e Engels com umas ou com umas ou outras coisas que eu fui que eu vou cruzando ali né então enfim Trotsky Autosser Jones Manuel enfim vai cruzando ali a minha fila de leitura mas enfim eu não eu brinco que eu não sou socialista porque eu não eu não me declaro socialista porque eu não cheguei nem no Lenin ainda entendeu porque é isso eu sou eu sou metódico eu vou primeiro no Marx no Engels depois eu vou ali para o Lenin aí depois eu vou para o Lukács aí eu vou escalando entendeu eu não quero dizer que sou alguma coisa se do ponto de vista de fundamento eu não conseguir me garantir então e outro eu também não tenho pressa né de 2020 para cá são quatro anos mas e o que acontece porra já então você viu esse vídeo do Gustavo você virou marxista não eu falei porra que legal vou vou acompanhar vou ver qual é e aí é claro que porra você pega um livro como Capital e pega para ler sozinho tem ali a sua dificuldade inicial né para quem não sabe eu até leio estou lendo o livro com um amigo meu aí está no YouTube quem quiser depois pergunta aí para mim onde a gente lê e comenta né porque enfim é uma obra densa mesmo tem momentos que ela é super acessível e tem outros momentos que ela é super densa tipo assim você vai ter que ler várias vezes para assimilar em alguns momentos o que está sendo dito principalmente a sessão 1 que é a primeira parte do livro a sessão 1 ela é a que depende de mais esforço para você assimilar ela mas lê na boa também não precisa ser esse nerdão e tal e aí o que aconteceu como aí claro se lê o Manifesto Comunista algumas fichas você já consegue se localizar fazer um mapa mental do que está acontecendo do tipo ah é isso que os caras estão falando e nunca tinha lido o Manifesto Comunista ainda que me lembre que alguns professores recomendavam do tipo você quer entender ler o Manifesto Comunista mas nunca lê na prova então foda-se não tinha interesse quanto para outras vertentes também políticas nunca fui nunca me aprofundei mas assim por exemplo com o Capital você dá uma folhada você lê o primeiro parágrafo do Capital porra é uma parada que me marcou muito na verdade na minha vida livros alguns livros me marcaram muito no primeiro parágrafo e eu lembro desses livros não vou falar aqui todos mas posso citar aqui a Metamorfose você lê o primeiro parágrafo você fala caralho tipo porra já 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 deu aquele porradão é um estudo em vermelho do Conan Doyle né que é a primeira o primeiro livro do Sherlock Holmes eu lembro que eu entrei um dia numa livraria minha mãe foi comprar sei lá o que e aí tinha uma estante de livro eu abri um livro qualquer tipo não olhei a capa não sabia nada aí eu abri li o primeiro parágrafo eu falei mãe eu preciso desse livro e aí claro lendo ali a primeira página eu descobri que era o livro do Sherlock Holmes que eu já tinha ouvido falar e tal já sabia quem era no estereótipo o detetive de Caximbo e tal então assim o primeiro parágrafo do Capital pra mim ele foi muito porrado muito assim ele fez aquele entendeu quando ele fala em relação à mercadoria né então no modo de produção capitalista a mercadoria generalizada onde tudo é uma mercadoria que vai ao mercado para ser comercializada né e aí eu falei caralho também ali mas assim de lá pra continuei cirista de lá pra cá e achando que que o comunismo ou o marxismo ali tinham bons fundamentos mas assim não não peguei os livros comecei a abraçar e ler pra caralho não caiu uma ficha gigante e eu virei marxista ali tá então quando eu me tornei marxista que é a primeira pergunta né como eu tô dizendo até agora eu acho que foi um processo né que começou enfim que daremos podemos definir uma data aí de outubro de 2020 tá é só que de 2020 pra cá aconteceram muitas coisas também no mundo na minha vida e tudo mais e como eu disse continuaram me empurrando pra esquerda então assim a a a defesa do projeto do Ciro Gomes ela ela exige uma suspensão de crença né é ou não sei se eu diria uma suspensão da descrença enfim eu quero dizer assim você precisa dar um salto de que aquilo seria melhor do que as outras opções e tal mas assim achar que é melhor é tão legítimo quanto quem vota no Bolsonaro achar que o do Bolsonaro é melhor ou o do Nula é melhor e aí a gente teria que fazer uma análise e comparar e tal eu continuo achando que dentre os presidenciáveis o Ciro é que tinha mesmo uma proposta um projeto ainda que é muito mais no discurso do que na prática um exemplo disso é que quando o Ciro precisava é colocar o projeto né o plano de governo no 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 TSE era sempre um plano assim da vamos ver e aqui não cabe tudo não dá pra falar de tudo vamos aos principais pontos e tal mas tinha coisas no plano que ele registrou no TSE que 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 não tinham coisas que ele falava abertamente entendeu é então isso também mostrava pra mim que enfim é não não daria mesmo se ele ganhasse pra cobrar muita coisa porque ele ia falar sempre do plano que ele registrou no TSE tá beleza é enfim aí continuei lendo uma coisa aqui uma coisa ali fui fui lendo mais as páginas do Capital né até que no final do ano passado eu eu chamei o meu amigo falei cara vamos vamos ler e tá a gente começou no começo desse ano e aí dentro do que eu assimilei de 2020 pra cá tava tudo meio que estacionado ali dentro da minha mente da minha cabeça né e aí num momento em em janeiro desse ano ali pela semana do dia do dia 20 de janeiro era minha última semana de férias aí de repente começaram a cair de repente mesmo tipo eu tava vendo TV mexendo no celular e tal e o pensamento indo e vindo e tal começou a cair ficha na minha cabeça tipo tum tum aquele barulho do porquinho que você coloca ficha ou do do telefone público você coloca a ficha caiu um eu falei caralho pode crer posso dar exemplos né melhor não dar o que eu coloquei no manifesto esse manifesto tem 12 pontos né é dá pra dizer que cada um dos 12 pontos de certa forma foi uma ficha que caiu nessa semana do dia 20 de janeiro tá 20 de janeiro ó eu sei que dia 20 foi num sábado porque enfim eu passei mal fui no hospital então a janeiro desse ano da semana do dia 22 ao dia 26 caíram pelo menos 12 fichas na minha cabeça ao longo dessa semana cada uma com esses itens aí que eu coloquei no manifesto tá então dá pra dizer que é um processo quando né começou em outubro de 2020 e se realizou no começo desse ano em janeiro desse ano que foi quando na verdade eu não me eu não sei né não me tornei marxista não virei marxista mas eu digo que eu me assumi marxista do tipo não agora faz sentido e eu consigo defender essa ideia com fundamento com no 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 manifesto apesar de como eu coloquei ele ser uma versão poeril do que eu quero dessas fichas que caíram né porque ele tem esse apelo de manifesto então ele precisa ressoar no leitor de alguma forma ou ao menos eu tentei isso né mas de uma forma ou de outra são as fichas que caíram então eu me assumi marxista então foi meio que não estou dizendo que é igual mas como uma figura de linguagem eu imagino que é como sair do armário pra quem é gay e já já fez isso ou seja você fala não porra a partir daqui eu posso dizer que eu sou marxista não foi tão assim eu não saí gritando pros vizinhos que eu era marxista mas já comecei a me posicionar e já sabia que eu ia continuar caminhando nessa direção tá então de lá pra cá isso se acentuou ainda que antes disso já em 2023 alguns amigos meus já sabiam que isso seria inevitável talvez meu irmão minha irmã ou seja já em 2003 as dicas todas estavam dadas eu só não não cheguei nessa conclusão mas que eu tava num processo do que se popularizou chamar de radicalização é já tava nesse processo entendeu então beleza então foi isso quando pode colocar janeiro desse ano aí foi quando eu eu virei marxista tá porque eu vi um vídeo do Ian Neves é foi isso mesmo que aconteceu comigo pode dizer isso por aí pega esse corte recorte e fala Rafa é marxista porque ele viu o vídeo do Ian Neves mas enfim é a outra pergunta é como eu me tornei marxista então acho que eu respondi primeiro o como e depois o quando né então tem isso tal eu primeiro falei do como e do quando mas o quando e o como já já tá respondido é e por que me tornei marxista então acho que também acabei respondendo tudo ao mesmo tempo por quê porque eu vi dentro desse processo desde 2013 as pessoas indo para um espectro político para mim que ele é explicitamente é é absurdo assim em relação a valores e convivo em sociedade e tudo mais pelo menos dentro dos valores que eu cresci fui criado e nutro até o momento e aí também coloquei isso no manifesto né então assim a ideia de que você pode reformar o capitalismo que é como no caso do Ciro Gomes achar que votando na pessoa certa a merda vai acabar ou vai ser menos pior e tudo mais é é o que eu coloquei no manifesto eu me senti bobo eu me senti ingênuo tipo assim tipo você é tipo você enquanto adulto velho experiente pegar fazendo coisa de crianças a chupeta assim sabe tipo porra eu me senti assim tipo cara tá na cara que a merda é o capitalismo tá assim ó tá tipo na sua frente aí é claro que o marxismo te dá todas as ferramentas pra que isso se torne evidente né e consegue explicar exatamente porque que é a dificuldade de se identificar o capitalismo como a fonte dos problemas da nossa sociedade mas é eu me tornei marxista porque ficou evidente pra mim que muito do do que eu sofro né e aí é claro que porra eu sou um cara branco no Brasil privilegiado pra caralho né nunca passei fome na vida já vivi com momentos de muito perrengue com os meus pais de enfim comer a mesma comida quase o ano inteiro porque só dava pra comprar aquilo mas assim eu tenho que reconhecer agora eu não posso viver ou melhor eu não posso negar as minhas dores né então assim ficou evidente pra mim isso eu posso detalhar em vídeos futuros essas dores e tal e nem dá pra falar de todas mas de algumas talvez que eu trato com mais convicção já nos últimos anos ou que eu tento sanar né ou lidar com elas né ficou óbvio pra mim que tipo muito do meu sofrimento se deve ao capitalismo e aí é claro que é aquele dominó de pé que vai caindo né ainda vai caindo e aí você consegue perceber que porra pra quem como eu já foi já sou né muito sensível a questões de desigualdade tipo criança na rua no sinal tô falando criança com fralda assim você normalizar isso pra mim é um absurdo muito grande e isso acontece por causa do capitalismo o capitalismo ele é fundamentado na desigualdade é aquilo que eu falei a desigualdade não é um efeito colateral né como eu falei no manifesto é o capitalismo depende da desigualdade que ele é fundamentado nisso né na violência enfim isso é evidente tipo porra é até difícil enfim é e também assim por conta de de outras reflexões né então por exemplo a ideia é que se difunde de você siga o dinheiro pra descobrir onde estão os problemas né então é a distribuição de de verbas ali da câmara né o orçamento secreto né e tal siga o dinheiro pra você ver onde está o problema concordo e fica a dica siga o dinheiro mas não pare de seguir o dinheiro porque às vezes você chega em tal lugar e para não não continua seguindo o dinheiro não para de seguir o dinheiro entendeu não para vai seguindo o dinheiro até o final e você vai chegar no que no capitalismo entendeu não não se contente em seguir o dinheiro no primeiro ou segundo ou terceiro personagem que você encontra vai seguindo vai seguindo quando você for seguindo e entrando na história inclusive seguindo o dinheiro ao longo da história seguindo o capital você vai perceber que o problema está no capitalismo né e como eu também falei no comentário que eu fiz sobre o o o manifesto né é enfim é fica mais é você conseguir visualizar um monstro na sua frente fica mais fácil também de você lidar com as coisas entendeu porque a ansiedade de mantendo o capitalismo você achar que ele é ajustável ele pode ser consertado é só votar em alguém melhor e balotar e e esquecendo de 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 toda a questão imperialista de colonização de exploração das pessoas né enfim galera foi acho que eu respondi aqui quando come porque eu me tornei marxista então hoje eu posso dizer que eu sou marxista e daqui uns 10 15 anos quando eu tiver lido uma boa quantidade de 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 material marxista né é porque o conteúdo é muito bom também a gente não está falando de pessoas incultas como eu a gente está falando de de um material muito denso muito interessante muito bem escrito é não todo mas eu estou dizendo os funda os quando você vai para os fundamentos os fundamentos são reconhecidos como fundamentos porque já foram ali filtrados né ao longo do tempo então quando você pega assim todos os escritos de Marx e Engels tipo você leia tudo todo todo eu sei pode pintar alguma alguma pulga atrás da orelha com Engels mas cara continua lendo vai passar essa pulga com certeza então assim Marx e Engels cara já vai ser uma brincadeira muito gostosa para você entender do que a gente está falando para começar a brincadeira tá e aí dali para frente é sucesso só sucesso então como eu falei daqui a 10, 15 anos eu vou me sentir seguro de dizer que eu sou comunista talvez porque eu vou ter lido todos esses fundamentos e aí é uma questão de personalidade minha não recomendo esse perfeccionismo para mais ninguém e o meu problema são dois eu sou perfeccionista e sofro de síndrome do impostor crônica então essa mistura explosiva faz com que por mais que eu persiga essa essa perfeição eu nunca me sinta próximo dela então é bem gostoso tá mas é isso pessoal é eu esqueci de algumas coisas aí que eu fiquei falando eu fiquei planejando esses vídeos ao longo dos últimos meses né então acho que do jeito que tá tá bom e vamos pro próximo agradeço a atenção de vocês e dúvidas críticas comentários e sugestões me mandem e-mail tá não tem essa quer comentar comenta eu só não garanto que eu vou ler e se ler eu vou responder agora e-mail cara a gente precisa voltar a usar e-mail chega de rede social chega de comentário espalhado na pqp vamos voltar pro simples que é o e-mail então eu defendo eu sou old school de internet então eu defendo ferramentas que já resolveram o problema 40 50 anos atrás tá é isso falou valeu conto com vocês na próxima no próximo conteúdo